E ae, Chiafai! Por que? Foi contar pra elas que eu sou assim Muito carinhoso e na cama, caralho Agora tu vai me procurar A agenda tá cheia, eu vou colocar outra no seu lugar Só cabucada, cabulosa nessa tchucá É que não se apega, pacha rosa, absurda Todo seu talento, tudo que é capaz Movimentando, impedindo mais Só cabucada, cabulosa nessa tchucá É que não se apega, pacha rosa, absurda Todo seu talento, tudo que é capaz Movimentando, impedindo mais Ih, caralho A gang tá presente Adivinha, chegou no baile Por que? Foi contar pra elas que eu sou assim Muito carinhoso e na cama, caralho Agora tu vai me procurar A agenda tá cheia, eu vou colocar outra no seu lugar Só cabucada, cabulosa nessa tchucá É que não se apega, pacha rosa, absurda Todo seu talento, tudo que é capaz Movimentando, impedindo mais Só cabucada, cabulosa nessa tchucá É que não se apega, pacha rosa, absurda Todo seu talento, tudo que é capaz Movimentando, impedindo mais Que é que não se apega, pacha rosa Te apega... Isso é um PDE É um delante